Salve, salve, muito bom dia. Estou passando aqui para agradecer. Realmente a Deus. Salve o Espaço Ecam, através das obras do conhecimento, que me proporcionaram para fazer uma exposição aqui no Manawara Shopping. Principalmente a você também, que tirou um centinho para visitar as obras, conhecer seu trabalho. Agradecer a Helena Chávez, que foi minha curadora, que me ajudou a organizar tudo. O meu parceiro aqui, que carregou as obras lá da Zona Leste para cá. E a você que veio aqui, meu muito obrigado por ter aparecido. Apreciadas as artes, é nóis, estamos juntos. Bom dia a todos. Creia que não tem parede, procura uma sombra fresca e ata a rede. Nas águas dessa fonte que eu toco, sei. É o natural do verde, é o natural do verde. Natural do verde, passar os insetos. Longe da poluição da selva de concreto, sem desafeto. Eu quero amor por perto, felicidade de azeite. Tipo um alfabeto, onde é que tá perto? Quero beber dessa função, Cacau Pereira e Iranduba. É só atravessar a ponte, pessoal. Desde ontem que eu não durmo direito. Pensando em Figueiredo, na praia do Rio Fredo. Meter o pé na história, curtir a viagem e relaxar. Levando na bagagem só o que não pode faltar. A fé que faz mover, o amor que faz viver. E motivos que fazem você, fazem você sonhar. Sua.